O programa Saúde na Escola, desenvolvido em Pirapora pela Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo a Semana da Alimentação nas Escolas Municipais e Estaduais. Iniciada no dia 13, ela se estende até amanhã, dia 17. O objetivo é despertar em crianças e adolescentes o interesse pela alimentação saudável. Esse conceito é trabalhado nas escolas por profissionais do Programa de Saúde da Família. Na Semana da Alimentação, cada unidade do Programa de Saúde da Família escolhe a ação que irá realizar nas escolas. Alguns profissionais estão orientando os estudantes sobre alimentação saudável, o que comer para evitar problemas futuros. Se antes a grande discussão girava em torno da desnutrição, hoje a preocupação é a obesidade infantil e juvenil. Por isso, nesta semana, está sendo feita a conscientização sobre hábitos saudáveis de alimentação, como eliminar do cardápio os salgadinhos, gorduras e colorir mais o prato com frutas, verduras e legumes. Este é o Programa Saúde na Escola, em ação em Pirapora. É uma parceria de saúde e educação para a gente estar podendo fazer a promoção e prevenção de doenças na faixa etária de crianças de 0 a 4 anos e adolescentes e crianças de 5 a 19 anos dentro da área estudantil. Profissionais da Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa Senhora Aparecida estão desenvolvendo ações de identificação precoce de casos de diabetes, hipertensão e obesidade. Nós estamos fazendo uma avaliação antropométrica, que é pesar, medir e a ferir pressão de jovens e crianças. Para qualquer alteração que houver, essas crianças, esses adolescentes serão encaminhados para as unidades de abrangência, que são os PSF, para estar passando por um procedimento médico, exames e até um tratamento mais prolongado. Um trabalho aprovado e apoiado por educadores e dirigentes de escolas. E a saúde, eu acho que nós temos que colocar sempre em primeiro lugar, e isso é um fator primordial que a gente sabe que influencia muito na educação das nossas crianças, jovens e adultos. O programa que foi iniciado este ano segue até dezembro nas escolas. Vários temas já foram trabalhados e um dos próximos que será desenvolvido será a cuidade auditiva. Saúde e educação, boa parceria? Ótima parceria, eu acho que é o ideal, né? Ou seja, eu acredito que todas as parcerias que são feitas através da educação têm resultados positivos.